Boa noite, mano. Olhe, veja-se nesse seu fervor devocioneiro, você pede para aparecer o corpo do Nadim, coitado. É triste a pessoa entregar a alma ao Criador e ficar o corpo aí sem arma e sem sepultura. Eu esqueci o cigarro. Eu esqueci. Eu esqueci. Eu esqueci. Eu esqueci. Eu esqueci. muito com ele, com o nadinho, vivia mandando ele tomar banho. É, o falecido não era muito chegado à água, não? Eu queria tanto pedir perdão pra ele. Eu também queria, mas os medrado esconderam o corpo dele. Você acha que foram eles mesmo? Ah, só pode ter sido. Pobre rapaz, eu vou rezar muito pela alma dele. É, reze, reze. E reze também por mim. Por que você mesmo não reza? Eu vou rezar, daqui a pouco. Aprender a fazer dentadura. É, claro, eu morro de medo. Ele mesmo me disse, com a maior tranquilidade, que costumava arrancar as dentaduras das pessoas que matavam. Ele disse que chegou a ter em casa, uma coleção de trinta e sete. Trinta e sete dentaduras? Fora os dentes de ouro. E o senhor trabalha com um homem desses? O senhor, o que é que eu posso fazer? Mandar ele embora? Pra ele botar a minha dentadura na coleção? Dá licença. Bom dia. Bom dia, doutor Cerojão, dentista. Doutor Cerojão, o senhor me falou uma palavrinha ontem. É... Natanata, natanata, natanata... Anatomia. Sim, é, anatomia. Olha, essa palavrinha não me saiu da cabeça a noite inteira. Doutor Gorgia, tem paciência. Eu só vim aqui, porque esse dente não me deixou dormir, né? O senhor, me desculpe, mas esse senhor é meu assistente. Bom dia, moço. Você não tinha levado tudo lá pra fábrica? Eu tinha, coronel, mas hoje de manhã foram lá e levaram tudo. Mas quem levou? Ladrão? Não, senhor. Foi a dona Thelma e o senhor Sessão. Meus filhos? É, me levaram tudo pra devolver pro posto. Quer dizer que, meus filhos estão contra mim. Do lado dos meus inimigos. Procurando me desmoralizar publicamente. Era só o que faltava. Sim, eu já vou deixar o doutor trabalhar já assim, o doutor Sérgio João Dentista. E deixo com muito gosto. Só lamento eu não ser um Sérgio João Dentista que nem ele. Porque eu ia ter muita satisfação em arrumar os seus belos dentes. Ouvi. Será que o senhor podia pedir ao seu assistente que o senhor chama de capitão? Eu sou capitão, sim, ouviu, moço? Não sou um capitão de patente. Eu sou capitão de posto conquistada na valentia. Olha, eu não tenho nada a ver com a sua valentia. Vai ser valente lá pras suas negras, tá? Ah, mas o senhor não devia de tratar assim uma pessoa que tá lhe tratando com tanto respeito. Um respeito que o senhor não merece. Olha aqui, meu chaca. Senhor, doutor Jairo, desculpa, eu devia ter lhe apresentado. Capitão Zeca Diabo. Só fala quem sabe. Extrair o nervo. Fazer um tratamento de canal e obturar. Não dá pra o senhor botar um remedinho, maneirar? Não, não há outro jeito. E aí o dente vai voltar a doer. Me desculpe da intromissão. Mas o distinto é que é o doutor Jairo do Saveiro? É, é o doutor Jairo Portela, da Companhia de Pesca. Ah, pois eu tava muito querendo conhecer o ato de si. Muito prazer. Prazer. É, ainda outro dia, por pouco, pouco mesmo, que eu não fui procurar o senhor, o distinto. Eu só não fui porque eu contei até dez. Chamei meu padrinho pra descer isso. E ele me disse que não fosse. Será que o senhor podia deixar o doutor trabalhar? Capitão, desculpa. Sim, eu já vou deixar o doutor trabalhar já assim, o doutor Sérgio Jão Dentista. E deixo com muito gosto. Só lamento eu não ser um Sérgio Jão Dentista que nem ele. Porque eu ia ter muita satisfação em arrumar os seus belos dentes. Será que o senhor podia pedir ao seu assistente que o senhor chama de capitão? Eu sou capitão, sim, ouviu, moço? Não sou um capitão de patente. Eu sou capitão de posto conquistado na valentia. Olha, eu não tenho nada a ver com a sua valentia. Vai ser valente lá pras suas negras, tá? Ah, mas o senhor não devia te tratar assim uma pessoa que tá te tratando com tanto respeito. Um respeito que o senhor não merece. Olha aqui, meu chaca. Senhor, doutor Jairo, desculpa, eu devia ter lhe apresentado. Capitão Zeca Diabo. Zeca Diabo? Zeca Diabo. Mesmo? Mesmo. É um prazer e uma honra. Eu sou seu fã, capitão? Eu tenho todas as histórias que saíram a seu respeito. Eu sei até de cor alguns versos do senhor. Pois, o senhor sabe, devia de esquecer, porque aquilo tá cheio de mentirada. É, eu acho que é modesto. O senhor é um herói nacional. Não sou nada disso, não, ouviu, senhor doutor? Porque o senhor é um devedor de Deus e da lei. Mas eu sou um homem que não gosta de injustiça. Eu sou um homem que não gosto de vejo de ação dos mais grandes para a riba dos mais pequenos. Nem eu, nisso eu tô com o senhor. É. Eu sou um homem que não gosto de ver coisa malifeita. E não gosto de gente que obriga os outros a fazer o que não quer. E não gosto de gente que manda botar fogo na canoa dos outros. Eu soube mandar botar fogo na canoa do mestre Zelão, né? Uma maldade, uma covardia. E é um, e é dois, e é três, e é quatro, e é cinco, e é cinco, e é sete, e é oito, e é nove, e é dois. E é um homem que não gosta de ver. O senhor é louco? Se eu soubesse que o senhor tinha como assistente um cangaceiro, eu não tinha colocado meus pés aqui. Nunca mais, nunca mais eu ponho os pés no seu consultório. O senhor permite uma explicação. Não tem explicação, doutor Lulu. Não tem explicação. Esse homem é um matador, é um assassino, um gangaceiro. Dá licença. O capitão voltou. Voltei, não sabe. Doutor Sera, hoje é um dentista. Agora, quando eu fui montar no meu cavalo, o Aladim, encontrei um outro billetinho daqueles despertado na cela, não sabe. Outro? Sim, outro. E como aqui eu não sei ler muito direito, então eu trouxe aqui, que o doutor Sera, hoje é um dentista, lê pra mim. Capitão, o patife, quem lameou a honra de sua família, continua impune. Que é mais? Mais nada, não tem assinatura. Não tem aí o nome do Cadroeira, safado? Não, não, senhor, não tem. E quem será que está fazendo essa brincadeira? Não sei não, doutor Sera, hoje é um dentista. É alguém que está querendo encher a minha cabeça. É alguém que está querendo me botar um demônio no corpo. Vou deixar, não. Sim. É um dentista. E quem é aquele rapaz? Que olhar atrevido, e eu conheço ele de algum lugar. Eu também já vi aquela cara. E nós vamos embora, senão o que ele vai pensar de nós? Quem foi o patife que enlameou a honra da família de Zeca de Água? O senhor quer mesmo saber? Leia. E atende pelo nome de... Jairo Portelo. O senhor quer um copo d'água? Não tem nada mais forte aí. Um conhaque? Doutor Jairo, isso aqui é um consultório dentário, não é um botiquinho. Eu também tô procurando me lembrar. Vocês viram que arde sem vergonha que ele deu pra minha barriga? Falta de respeito. Você que pensa que todo mundo olha pra tua barriga. Ele olhou e foi pra minhas pernas. Será que eu tô com um risco muito curto? Consigo me lembrar de onde eu conheço. Mas ele não é daqui não, hein? Ai, eu acho que não. Nunca vi aquela cara na minha vida. Vocês viram a olhada que ele deu pro meu decote? Eu me senti inteiramente despida. No meio da rua, completamente nua. O Rio já veio hoje? O carteiro passou por aqui, mas não deixou nada pra loja. Você ainda tá esperando receber carta do primo? Eu não. Se ele escrever, eu nem leio. Rasgo e jogo no lixo. Chega! Ai, nossa, que susto! Você quase me mata do coração. Eu acho que eu me lembro de onde eu conheço aquele homem. De onde? Não. Eu pensei que fosse um colega que eu tive lá na escola, filho do coronel Ponciano. Não, mas aquele entrou pro seminário. Pode ter largado a batina. Será?